Ministério de Justiça atualiza a proposta Lei-Ordem dos Advogados no Diploma Terras Propriedades para o Primeiro-Ministro. Segunda-feira, semana-nei, Ministro de Justiça Manuel Cárceres, ralou a audiência ao chefe-governo Tauru Matangrua e a residência Farol Dili, onde atualiza o progresso do Serviço Ministério União, quando a proposta Lei-Ordem dos Advogados nebe se ralou a apreciação e reparamento nacional. No Diploma Implementação Lei Terras Propriedades, número Sanulura-Sintolo barra Rihongrua Sanulura-Sugrito. Nebe prepara ato de escuta e aconselho o ministro, onde aprova. Decreto Lei Hirakne se finaliza, onde procede para a atribuição título de propriedade para o cidadão Sira. A informação do Primeiro-Ministro diz que o Diploma Sira implementa a Lei Terras Propriedades, lei número 13 de 2017, pronto-tona. Hoje, o senhor presidente da República, a promulga. Semana, o Conselho de Ministros aprova o Decreto Lei Rua. Decreto Lei Hirakne se finaliza, onde procede para a atribuição título de propriedade para o cidadão Sira. O primeiro ministro acabei se finaliza, onde procede para a atribuição título de propriedade para o cidadão Sira. e a gente vai esforçar a cidadão, e a gente vai se fazer, 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 e a gente vai se fazer. Governante na firma, e a tempo bada, Conselho-Ministro se aprova, tem decreto-lei informação cadastral, no decreto-lei regime jurídico, aquisação para uma cidadão estrangeiro, neberralo contrato arrendamento. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, Shiba R.T.T.